Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Ourocast. É, o Ourocast hoje promete, hein? Vai ser aquela resenha boa porque o cara é da terra, mano. Vai ser uma troca de ideia sensacional. Né não, ó... a quem tá na área ali, quem tá por trás ali hoje é o Jonathan. Hoje sou eu. Fala, Jonathan. Como é que tá? Tudo bem. Ó, galera, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque é só aqui que você tem conteúdo de qualidade, ó. E durante o programa vai ter o QR Code no canto da tela pra você tá acessando e, ó, todas as plataformas. Pra você que gosta de fazer um cardiozinho, colocar o fone de ouvido, dá pra escutar lá no Spotify. Então não perca, vai lá em todas as plataformas, coloca cinco estrelinhas lá no Spotify, dá aquela moral pra gente. E, ó, aqui faça os seus comentários, faça os seus comentários, ativa o sininho, porque toda segunda-feira é aqui no Ourocast, conteúdo pra vocês. E vamos de bate-papo, porque hoje o bate-papo tá sensacional, né não, ô Jonathan? Hoje vai ser bom. Então fala comigo, Jonathan. Vamos lá? É com quem? Eu vou deixar pra ele me apresentar. Me apresenta aí você, cara. Rapaz, sou Lucas Sampaio, nutricionista, preparador de atletas. 27 anos do interior. Do interior? Do interior. Caraca, mano. Da mesma terra. Cara, eu vou falar pra você. O interior, o interior, a gente fica vendo... Esses dias tava tendo um... Uma competição foi... Barra Mansa. Barra Mansa. Mister Barra Mansa. Mister Barra Mansa. Aí eu tava vendo, falei, caraca, como que isso tá dominando o mundo, cara? Tá dominando... Assim, Rio de Janeiro... Eu tava até falando com o presidente esses dias, o Gustavo. Aí ele tava falando, Rafael, a gente vai caçando em todos os lugares, mano. E em todos os lugares tem atleta. Tem atleta. Tem gente ali que se dedica, que faz o seu trabalho ali direitinho ali. Eu acho muito interessante isso. E me fala de onde começou toda essa sede por treino, atividade física, como que... Eu acho que todo excesso vem de um trauma, né? Não tem muito pra onde correr. Sim. Na adolescência, um rapaz, sobrepeso, obesidade... É mesmo? Adolescência? Cheguei a pesar 113 com 13 anos. Foi o meu máximo de peso. Aí fechinha de 15 anos pra lá, pra cá, gordinho não arrumava nada, né? Comecei a procurar. Procurar, buscar mais conhecimento sobre a área pra poder me mudar. E falei com minha mãe... Mãe, vamos no nutricionista. Fui no nutricionista, numa profissional. Foi o pior atendimento que eu já tive na minha vida. Caraca. Pior, pior. Gastei uns dois salários com manipulado. Isso, aquilo, não podia comer nada. À tarde, duas castanhas. Antes de dormir, glucagon, caseína. É incrível, né, cara? Esse negócio que fala que não tem que comer nada, cara. Sim, sim. E foi... Esse processo foi bem traumático. Acabou que eu saí fazendo tudo certinho. Eu saí do 113 pra 107 em três meses. Pô, isso daqui não é nada. O esforço que eu tive, o retorno que eu tô tendo, fora o investimento, não tá válido. E eu comecei a pesquisar. Na época tinha Scarpelli no YouTube. Scarpelli. Scarpelli introduziu todo o marombeiro, né? E ele voltou aí, né? Ele voltou. Scarpelli que introduziu todo o marombeiro pro meio, né? Não com informação de qualidade, mas, opa, tem isso aqui. Tem isso aqui. E foi aparecendo patrocinados laterais. Época do Scarpelli era... Sensacional, cara. Eu tinha uma parada que eu tomava, que era aquele que tinha 11 comprimido. Lembra aquele negócio que tinha... Animal Pack. Animal Pack, cara. Caraca, mano. Eu era... Eu me amarrava a comprar aquilo. Eu perdia todo o meu dinheiro naquilo e na Tubolic. Na Tubolic nunca tomei. No Mal Pack. Caraca, mano. Eu perdi. Aí tinha a Natubolic de uma caixa azul, aí de uma caixa marrom. Aí você tinha que comprar os três juntos pra você tomar o... Bateu o Pack certinho. Bateu o Pack certinho. Eu falei, caraca. Era uma loucura aquilo, cara. Época boa, época boa. E não tinha tanto conteúdo quanto hoje em dia. Aí a gente foi... Eu fui caindo em alguns canais que apareciam na lateral do YouTube. E fui direcionando minha atenção a isso. Até com... Entre 14 a 15. Falei, não, vou fazer um cut de maluco, por conta própria. E aí saí dos 107 e fui para 77. Em 5 minutos. Caraca, 77. 77. As pessoas falavam o quê? Mudou meu CPF, cara. Virei outra pessoa. Outra pessoa. Caraca. E aí comecei... Já praticava Jiu-Jitsu. Antes da pesadíssima. Mudei de categoria, fui pra meio pesado. E voando, voando. E criei muito gosto. Só que sem muita noção do que tava fazendo, acabei ficando muito fraco. Muito mirrado. Leve, mas mirrado. Falei, pô... Começar a ganhar... Acaba perdendo muita massa muscular também, né? Muita massa muscular. E fui perdendo performance junto. Falei, pô, vou começar a pesquisar mais e foi. Desde então, tô estudando até hoje. Cara, que maneiro, cara. Basicamente... E como que foi essa sua adaptação entrando dentro da academia, procurando atividade física? Como que foi essa sua chegada? Porque é automático, quando a pessoa, ela tá sobrepeso, isso, aquilo, ela fica um pouquinho constrangedora, né? Pra poder ir até uma academia, isso, aquilo. Como que foi essa sua adaptação? Cara, eu tive duas experiências bem ruins na academia, quando eu tava conversando. Cheguei em casa, eu conversei com a minha mãe. Pô, mãe, me zoaram disso, daquilo. Na academia, ela falou... Lucas... Isso com quantos anos, Lucas? Isso, com quatorze. Quatorze anos? Quatorze anos. Conversei com a minha mãe. Lucas, se todo mundo que estivesse lá estivesse bom, ninguém mais frequentava. Todo mundo tá lá pra ficar melhor. Você só é mais um. E entrou na minha cabeça igual chiclete. Caraca, que maneiro. Não me importei muito pras opiniões e segui a vida. E foi embora. Foi embora. Se depender da opinião dos outros, a gente fica estagnado, né? E é aquilo, né, cara? A gente já tem já um certo tipo de preconceito pra nós, né? Que a gente já é negão, né? Já é negão. Aí é aquilo, né? As pessoas já olham já com outros olhos. E você, com uma... Com uma, tipo, olhando pra você daquele jeito que você acha que não tá agradável e o que as pessoas estão achando, né? É preocupante, né? É uma cobrança em dobro, né? Sim, sim. É uma cobrança em dobro. Igual hoje. Hoje, esse dia eu tava vendo uma reportagem. Mesmo sem querer, sem querer, as pessoas pegam, acabam... Agora tem o famoso... Ah, você tá... Gordofobia, né? Sim, sim. Gordofobia, isso, aquilo, coisa e tal. E as pessoas vão conversando com a outra. Ela tem um ato de gordofóbico, né? Que ela nem percebe. Sim. Nem percebe. No dia de... Antigamente, não tinha essas coisas. Não tinha essas coisas que... Tinha essas coisas, mas não tinha nomenclatura. Não tinha nomenclatura, né? Não tinha nomenclatura. E acaba, esses dias eu tava vendo uma reportagem no Pedro Bial. O Pedro Bial tava entrevistando, sabe quem? O Péricles. Pô, maneiro, cara. Ele tava entrevistando o Péricles. Aí o Péricles tava falando exatamente isso. O Péricles, ele resolveu a emagrecer por conta pra ver o filho, a filha ou filha dele, que tá pequena, crescer. Porque ele tava muito sobrepeso. E o Pedro Bial, sem querer, fez um ato com ele, mas ninguém passou batido, né? Porque é o Pedro Bial. Mas só que, sem ele perceber, ele foi, de uma certa forma, gordofóbico com ele, entendeu? Aí eu fui e comentei. Eu falei, caraca, mano. Então é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, sim. E, geralmente, nos atendimentos, né? Como nutrição, né? Principalmente, né? Principalmente. E hoje, como é que tá essa sua parte de preparação? Como que funciona? Cara, atualmente, eu tenho só preparado atletas. Cheguei a competir até ano passado. Esse ano, me preparei pras competições. Acabei lesionando o ombro. Deixei de lado. É mesmo? Lesionou o ombro? Lesionei o ombro, cara. O quê? Treinando? Não tem ideia. Acordei com ele uma bola. Caraca! Fiquei 15 dias no antibiótico, no inflamatório, sem poder fazer nada. Mas agora tá tranquilo? Agora tá bom, agora tá bom. Ficou bom tem umas duas a três semanas. Agora tá novo. Caraca, mano. Mas competição, agora é só... Só pros guri. Só pros guri. Só preparar os guri. E na época que você competiu, como que foi essa experiência pra você? Cara, minha primeira competição foi com 17 anos. 17 anos. Foi estreante. Na época era IFBB, aqui no Rio. Aham. Pô, foi a melhor experiência da minha vida. É mesmo? Disparado, disparado. Nunca vou esquecer o primeiro campeonato. Tive um treinador que era maluco da cabeça. Te juro. Pô, 17 anos, eu não fazia uso de nenhum ergogênico na época. Tive contato com o clembuterol, né? Acho que é o primeiro contato, acho que todo mundo que... É, o clembuterol. Que é de gordinho, eu tenho contato com o clembuterol. Fiz meu primeiro ciclo de clembuterol, fiquei trincadaço. Aí conheci... Assim, eu vou... Assim, só pra me entender. Como que funciona... Assim, você que já teve o contato com o clembuterol, né? Sim. Só pra gente não fugir desse... Porque é curiosidade minha mesmo, tá? Tranquilo, tranquilo. Curiosidade minha. E aqui a gente não tem essa não. A gente conversa mesmo sem filtro. Como que é essa experiência de clembuterol? O que que o clembuterol ele traz? Então, ele age no receptor de adrenalina. Ele é um broncodilatador. Então, pra dilatar seu bronco, você vai respirar mais. Aumentando a sua respiração calórica, você vai gastar mais calorias. Então, é o único termogênico, basicamente, que funciona de verdade é o clembuterol. Só que tem os riscos. Que ele realmente é bem nocivo pra saúde a longo prazo. Ah, tá. Por isso que as pessoas, quando passam o clembuterol pra outra, de uso, ela tem... Ela fraciona, né? Sim. Primeira semana isso, aí depois você para, isso aqui... E porque o receptor, ele vai saturando também. Exemplo, se você usar... Vamos dar o exemplo com o café. Você bebeu hoje uma xícara de café, você ficou agitadão. Daqui a um mês, se tomar uma xícara de café, vai ser igual água. E assim com o clembuterol. A partir do momento que você começa o uso, seu corpo vai saturando e ele não responde mais a mesma dosagem. E tem opção ou aumentar a dosagem, ou parar, ou introduzir um outro que vai limpar o receptor, por assim dizer. Só que quanto mais droga você usa, mais seu físico vai cedendo. Sim. Então, as pessoas optam mais pelo espaçamento da dose. Tomar um tempo, fica um tempo sem, depois retorna o uso. Interessante. Porque eu sempre tive essa dúvida de como as pessoas tomam isso, como que funciona o uso de clebuterol. Porque tem muito, né? No meio de competição. De competição, acaba tendo bastante. E tem sido mais comum no ambiente extra-competição também. Sim, sim. Porque é o que eu falo pra algumas pessoas aqui no CT, que chega pra mim e fala assim. Pô, Rafael, eu tô... comecei a treinar isso, aquilo, coisa e tal. Tava querendo tomar alguma coisa. Eu falei, cara... Pra acelerar. Cara, cara, olha aqui, vem cá, vem cá. Como que tá a sua alimentação hoje? Nunca tá boa. Aí ela... Não, eu tô comendo. Tô comendo. Tá indo. Eu falei, então, tudo bem. O que que você tá comendo? Vamos lá. Me fala o seu dia todo. É só pra... Sua base, né? Sua base por cima. Ó, então... Eu tomei o café da manhã. Comi tal, 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 tal. Eu falei, certo. Aí, eu fui almoçar mais ou menos umas duas horas da manhã. Duas horas da tarde. Eu falei, nossa. Duas horas... Aí, olha a janela. O espaço, né? O espaço, né? Aí... Aí eu... Ah... E... Comi... É... A tarde, mais ou menos umas 16 horas. Depois, é... Jantei e à noite eu comi tal coisa. Eu falei, certo. E nesse momento... Quanto de água você bebeu? Ah, hoje eu não bebi água direito, não. Aí eu falei... Aí, já comecei... Deve ter bebido um litro. Deve ter bebido um litro de água. Então, é justamente isso. Primeiro acerta o que você tem. O básico. O básico. O básico. Pra depois você pensar... Pra ver o resultado que você vai ter. Pra depois você pensar em alguma coisa. E eu acho que... Pessoa que não é atleta, eu acho que não deveria nem tomar nada. Totalmente necessário. Porque se o seu corpo... Você tá tendo um rendimento bom, isso, aquilo, claro. Acho que dá pra levar bastante. Dá pra levar, tranquilo. Tanto que a minha primeira competição foi natural. Foi, né? Foi com o Clebuterol, mas tipo... Nas duas últimas semanas. Nada que... Pra poder dar aquela enxugada legal, né? Nada pra nível de competição foi necessário. Mas se fosse na praia, tava ótimo. Tipo, nada que... Que precisasse do uso do Clebuterol. Entende? Entendi. E é o que a maioria das pessoas quer. A maioria das pessoas não quer competição. O grande público mesmo não quer competição. Quer sentir bem. Quer se sentir confortável. Quer ir na praia. Não... O que você falou da vergonha de entrar na academia. Às vezes a pessoa quer... Não quer sentir essa vergonha na praia. Numa trilha. É basicamente o conforto com ela mesma. E pra que você possa ter esse conforto com você mesmo, não é necessário o uso de drogas. E como que foi essa sua entrada? Porque você competiu, né? Aí depois você falou que parou de competir. E como que foi essa sua entrada dentro do mundo do esporte? Assim, pra... Pra ser o treinador. Como que... Como que... Então... Posterior a essa minha competição com 17. Já iniciei na faculdade. Engatei isso tudo. Isso tudo direto. No meu penúltimo período, eu fiz mais uma preparação. Pra um campeonato também da FBB. Fui e passei o carro. Levei tudo que tinha na categoria. É mesmo? E aí... Interior não tem tanto... Não tinham, né? Tantos atletas, tantos treinadores. Isso foi recente. Tem três anos e meio, quatro anos. Galera toda... Aí todo mundo que voltou pra você. É isso. Pô, esse cara sabe alguma coisa e eu completamente perdido. Sabia fazer comigo. Aí tem outros dois amigos meus. Matheus Lopes e Ítalo. Galera, vamos fazer um teste aqui. Galera abraçou. Botei o Matheus no Mr. Petrópolis de 2021. Ou 22. Algum desses dois anos. O Matheus era gordinho também. Secou, foi na Mense Fisic. Tava com um físico lindo. O Matheus era muito popular na cidade. E aí explodiu. Pô, mudou o cara, tal, tal, tal. Aí já tinham alguns atletas que estavam ali batendo na trave. Aí pularam pra equipe. E fomos passando o carro e tudo. Caraca, que maneiro. Atualmente eu tenho... É, foi em 2022. Eu tenho dois anos como preparador. Aham. Desses dois anos, 113 títulos. 113 títulos? 113. Que maneiro, cara. Tu comentou antes, aqui no backstage, sobre o Mr. Barra Mansa. Aham. Do ano passado eu levei 25 atletas. Foram 57 títulos. Levou 25 atletas? E como que tava... Como que foi essa experiência de levar tanto? Porque eu sei... Meu psicólogo brigou comigo depois. Hã? Meu psicólogo brigou comigo depois. Não, porque o tic-tac começa a bater, mano. Você tá ali, olhar isso. Ajustar isso, ajustar aquilo. Isso, aquilo. Que eu sei como que funciona. Demanda muita atenção. Muita atenção. Muita. Pô, jogo em casa. Galera, todo mundo aqui. Todo mundo. Vamos embora. Caraca. E a galera chegou junto. É maneiro demais. Isso é uma parada... Não sei como são as outras equipes. Mas a gente que é do interior, que a gente tem um contato próximo, todo mundo se conhece. Então, tem esse senso de família. Então, todo mundo se ajuda. A galera que é mais cascuda de competição. Fala, pô, dá uma olhada em fulano. Às vezes tá ocupado pintando um. Fala, pô, dá uma olhada no fulano, tá quase na hora dele. Então, foi... Todo mundo complementou muito bem. Porque a gente é uma equipe, né? Eu sou treinador, mas eu sou uma peça de toda uma engrenagem. Sim, claro, claro. Eu não sou superior a ninguém. Eu sou uma peça da engrenagem. E essa engrenagem tem funcionado muito bem. E é aquilo, né? É justamente isso. Pra poder rodar legal, igual teve semana passada... O Edinho teve aqui. O Edinho é o meu treinador. Hoje. Edson Castilho. Sabe quem é? Então, aí ele é o meu treinador. Aí, cara... Eu paro... Eu sempre, quando eu vou lá pra poder treinar com ele... Eu tava até falando no podcast aqui... Com ele aqui, eu falo que é uma terapia, mano. É uma terapia. Você escutar o seu treinador... Porque ele fala sobre muito neuromotor... É... Questão de mindset, essas paradas assim... E é só aquele detalhe. Aquele detalhe no treinamento. Aquela consciência corporal. Aquela força concêntrica. Aquele detalhinho, isso, aquilo. Cara, isso é muito importante. Então, é justamente aquilo dali também. Aquela alimentação que você tem que fazer certinha. Aquela pesagem que você tem que fazer. O que que... Todos os detalhes. Então, é aquilo dali. É justamente isso que você tá falando. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Se você não souber escutar e executar... Mano, pode parar por ali. Sim. Pode parar por ali. Porque não é aquilo dali que você vai... É... É disciplina... E... Ter... Eu falo também que é ter... É... Paciência. Para o atleta ou para o treinador? Para os dois. O atleta principalmente, mano. Eu acho que o principal ponto do atleta é ser treinável. É... Também. Melhor qualidade do atleta é ser treinável. Aham. Vou dar um exemplo prático. Chegar o Kione. Prodigy. Na mão do Edson. O Kione atualmente tá em grande ascensão. Sim, claro. Ele saber ouvir. Opa, descer daqui. Não, agora tem que ouvir. Isso que dita o caminho do atleta. Dita o caminho do atleta. É igual teve uma situação do Brandão. O Brandão, ele teve... Ele teve uma mudança de treinador, né? Sim, foi pro Neil Hill. Hã? Neil Hill. Isso. Aí o treinador dele virou e falou assim. Você vai ter que fazer um... É... Ficar uns dias sem treinar, sabe? Sim, sim. Ele falou. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz isso na minha vida. Talvez por isso não tenha dado certo, hein? Aí ele virou e falou assim. Depois que ele fez isso e voltou a treinar, ele falou que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Ter dado um tempo pra ele, pro corpo dele dar uma descansada e ele voltar de novo ativo. Eu falei, cara, é muito importante. É o que você acabou de falar. É você escutar o seu treinador. Exatamente. No momento certo. E vice-versa. Um dos grandes erros dos treinadores também é não ouvir o atleta. O quê? O grande erro do quê? Do treinador também não ouvir o atleta. Não ouvir o atleta? É. Mas qual a forma? Exemplo. Brandão... Vou citar esse próprio exemplo. Brandão falou que nunca fez isso, mas se ele estiver se sentindo cansado. Às vezes precisa. Aham. Aí tá numa reta de preparação. Pô, tô me sentindo cansado, tô assim, sensado. Não, continua. Às vezes é mais nocivo continuar do que dar um intervalo. Sim, sim. Tem que ter... Tem que ter esse tapa, né? Tem que ter... Tem que estar com esse feeling em dia. De ouvir o atleta até onde ele dá pra ele ir, até onde ele já foi, o que é melhor pra ele. Pô, muito bacana, cara. Esse feeling é bem importante. E assim, hoje, hoje pra uma pessoa normal, né? Uma pessoa, um ser... Não atleta. Não atleta. Um ser normal. Normal todo mundo é. Um ser normal não atleta, né? Que queira começar. Você já treina, já tem um corpo fisicamente praiano, né? Se destaca, né? Se destaca ali. Pra começar a ter uma visão de atleta. Como que funciona esse meio pra... Normalmente, vou dar exemplos que aconteceram no consultório. A gente começa passando dieta normal, vê que a pessoa responde muito bem, eu canto a pedrinha. Ó, tá saindo muito melhor que o esperado. Tem um campeonato daqui a uns dois meses, vamos fazer um periodinho pra ver como é que dá? A pessoa fala, ah, dá, vamos ver, vamos ver. E eu já vou passando. Pô, você tem que aumentar o cardio, aumentar a ingesta d'água, a dieta vai ficar um pouquinho mais restrita durante esse período. E vou colhendo, vou colhendo feedback. Mais uma pedrinha ali no seu... E aí vai. E aí, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Nossa, achei que fosse muito mais fácil. Então, vamos fazer, vamos dar uma dificultada aqui pra ficar melhor pra você. E assim, vai. E vai indo. E vai. Mas sempre gradual. Você não pode jogar um avalanche pra cima do que você. É, porque acaba jogando um avalanche e acaba assustando muito, né? Sim, sim. Acaba assustando muito. E atualmente não é esse bicho de sete cabeças igual era há dez anos atrás. Hoje em dia tem muita coisa, cara. Pô, tem muita coisa boa. Antigamente... Mr. Teixe, porque é tipo zero, caldinha. É, é, é. Mingauzinho de aveia com calda. Pelo amor de Deus. Hoje em dia tá muito fácil. Antigamente, ó, que nem o Edinho falava, ele, o Edinho falava que carregava ovo cozido na sacolinha, mano. Pra ir pra, pra... Na sacolinha de bobina, tá ligado? Pra... Não, pra ir pra competição. Comida azedava no meio do coisa. Ele teve uma competição que ele foi fazer em... Essa competição que até o Ramon foi também, que é lá em... Arnold. É o Arnold, que foi em Ohio. Ohio, Ohio, ele foi, ele tava na... Levou a comida, a comida dele azedou todinha, mano. Hoje em dia você tem... Pô, tem gente que tem até geladeirinha de, de, de... A bateria, mano. O portável, com mais portável. Que isso? Não, pô, que isso? Mas tem, tem umas que você... Você recarrega ela. Que isso? E ela... É do portátil do celular. Um portátilzinho. E ela tem um colherzinho lá dentro. É, pô, hoje em dia... Hoje em dia o Whey tá acessível, cara. É. Há 10 anos atrás não era. Não era, não. Era gold standard, 250 reais, o salário mínimo era 700. Como mantinha. É verdade. Eu fiz a preparação 3 meses comendo ovo e batata doce. Claro, nem ovo, clara. Na época não tinha. É, e falar em questão, falar em questão disso. É possível, é possível você fazer uma preparação... É assim, vamos falar assim, o básico assim. Porque as pessoas falam que, claro, uma preparação pra um atleta de ponta, isso, aquilo, claro, que tem o seu gasto. A gente sabe como que funciona. O seu investimento é maior. Mas pra uma pessoa assim, que não queira competir, queira ficar só naquele shape legal, que não tem muito... Recurso. Recurso financeiro. É possível ter uns alimentos base que ele consiga chegar num shape? Sim. Pão, ovo, arroz, macarrão, acém. Mole, mole. O grande X não são os alimentos em si, são as quantidades. As quantidades. As quantidades. Saber adequar as quantidades dentro do dia a dia da pessoa é o X da questão. E fazer a pessoa seguir. E fazer a pessoa seguir, né? É isso. É verdade. E pra uma pessoa, assim, pra uma pessoa que ela tem... Aconteceu, vamos lá. A pessoa, ela tomou o café da manhã, certo? Correto. Aí ela tem mais ou menos 5 ou 6 refeições no dia. Certo? Certo. Aí ela chegou, mais ou menos, na segunda refeição, ela tá em alguma coisa que ela não conseguiu comer essa refeição. Mas ela tá com aquela refeição ali. Sim. Em algum momento ela vai comer. Como que funciona ela, pra ela encaixar essa refeição no meio dessas 5? Eu peço pra jogar junto à próxima. Junto à próxima? Junto à próxima. Ah. Sempre. Não desperdiçar os macros do dia, independente do horário que... Sempre bater os macros, né? Sempre bater os macros. No final, o resultado tende a dar uma variação, mas de 5 a 7% no resultado, a nível hormonal de regulação. Mas muito detalhista. Pra isso, isso que não vai ser isso que vai decidir. É não deixar, né? Não deixar de seguir. Isso, isso. Não vai ser juntar a próxima refeição ou ter uma janela maior com as refeições que vai decidir se você vai ou engordar ou definir ou deixar de ganhar massa. É, pô, muito bacana. É bacana isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que é iniciante e fica, pô, caraca, martelando naquilo ali. E, dependendo, tem muita gente que trabalha, tem muita gente que faz isso. Plantonista. Plantonista. Não consegue estar ali, estar na hora ali de serviço. Não consegue fazer. Mas não deixa de comer, né? Sim. Não deixa de comer. E depois segue na próxima refeição aí. É a base do jejum intermitente. Essa janela de oportunidade. Sim. Não é oportunidade não, janela alimentar. É a base do jejum intermitente. Só que depois perdeu todo o crédito, né? Com os populares da internet, mas a base é essa. Fica um período onde você fica em produção. Um exemplo bom é do trabalho. Você tá aqui trabalhando. A tua percepção de fome no trabalho é muito menor do que em casa vendo uma série. Casa no ócio, o corpo vai pedir comida. Opa, tá tranquilo? Tá tranquilo. Belisca isso. Como é aquilo? Tem um biscoitinho ali. Eu falo que essa época agora, que nós entramos agora, de 21 pra cá, que é outono, né? Outono. É, 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 é... Inverno já veio. Inverno, inverno. 21, 21, 21 que passou agora. Pra cá, entramos em inverno. Sim. É um período que você, parado, a tendência é querer comer alguma coisinha. Sempre comer alguma coisinha. Mas tem explicação fisiológica. Ah. Porque no frio, em geral, nosso corpo tende a gastar mais calorias. Aham. Por conta do... Da termogênese corporal. Aham. Tá gastando mais calor pra se manter aquecido, por isso o nome caloria. E ele tende a reabastecer as calorias. Então, o nosso corpo não quer morrer. Gordura é vida. Então, vai ficar ali. Come isso pra gente não morrer. Come isso, come. Vem a nossa memória do paladar, né? Pois isso aqui tem muita caloria. Então, se você comer isso aqui, ele não vai morrer, que vai ter muita caloria ali. É o nosso corpo tentando manipular, gente. Cara, é absurdo. E é uma janela também pra um grande resultado também, né? Sim, sim. Eu fiz uma postagem recente sobre isso. Sobre o aumento da queima de calorias no período de inverno. No período de inverno. Sim, sim. E se a pessoa souber a grande mágica que acontece no inverno, ela viraria a chave e no verão ela estaria pronta já. Aquela frase muito antiga que copos de verão são feitos no inverno, é basicamente isso. É basicamente isso. Tanto que 80% da minha equipe de competição eu coloco em cutting no inverno. No inverno. No inverno. O que ela fizer, vai ter pelo menos 10 a 15% a mais de resultado parado. Só por conta do clima. Caraca. E geralmente, quantas competições no ano um atleta seu, ele consegue competir depois de pronto? No máximo. É claro, claro que a gente sabe que um atleta, ele tem um rendimento melhor, consegue segurar mais. Mas um atleta seu de ponta, quantas competições? É claro que a gente coloca alvo, uma competição. E vamos o que for aparecendo. Aí o que for aparecendo vai encaixando. Isso aí. Mas qual o máximo de competição que um atleta seu conseguiu? Foi naquela? Ah, pô, dá pra ir nessa, dá pra ir nessa, dá pra ir nessa. Cara, eu coloco como base 3. Entre 2 a 3. Mas que isso chega a ser nocivo pra saúde mental. E até saúde de relacionamento. Com a família. Com a família. Amorada, namorada. Então, pensar um pouco nisso também é muito importante pro atleta. É uma função do treinador também pensar nisso. Escolher uma competição alvo, garfo que tem perto, mas também tem que manter a saúde do cara. Cara, tem que estar bem em casa, tem que estar bem com a filha, tem que estar bem com o filho, tem que estar bem com a esposa, tem que estar bem no trabalho. Porque se ele parar de trabalhar, esquece competição. Então, o ambiente tem que estar todo propício pra que ele consiga ser um atleta também. E tu tem que ver isso tudo. Caraca. Por isso que eu tô careca, pô. Fiquei calmo com 22 anos. Pô, então, aqui, ó, tá. Aqui, eu também, 22 também. 22 também, 22 também. 22 começou a cair tudo, filho. Não tem mais nada, não. É isso aí. Agora é só a gilheteira. Não, mas é, você tá rindo, meu filho? Tá rindo? É porque tu é novinho. Eu tô com 22, eu já tô com a trávida. Então, é, velho. O seu cabelo lisinho cai bem aqui, assim. Não, começou aqui na frente. Só a piscina, né? Caralho. Só a piscina apareceu. Vou falar pra você, não cresce mais nada, filho. Aqui, ó. Tem mais nada. É tudo isso pra pensar. Caraca, mano. Mas graças a Deus, né, cara? Graças a Deus que as coisas estão fluindo. Amém, amém. E essa, depois da pandemia, graças a Deus, a internet, ela ficou muito mais, alvorossou muito mais, né, em questão desse ramo da internet. Os atletas que não eram tão conhecidos, começaram a ter mais conhecimento, mais visão. E eu vou falar pra você, ó, pra você ter ideia. Cara, a gente tá vendo aí, Renato Cariani, esses caras aí, cara, indo programas de TV, mano. Sim, sim. Tendo patrocínios de coisas que nunca imaginava ter. Sim. Entendeu? Então, pra vocês, imagina o futuro, como que vai ser. Sim, sim. O esporte tá se tornando cada vez mais democrático, né? Uhum. Tanto que, até pouco tempo atrás, quando um fisiculturista iria num programa às oito da manhã? É. Não teria. E é bem raro, né? Porque, tipo assim, igual, pô, eu tô com 22 anos. Eu só fui começar a reparar que isso só fui começar a crescer quando eu tava com 20. Sim. Eu fui começar a perceber. Mas por que começou a crescer? Porque começou a crescer. Ó, essa semana, essa semana aquele tenente Breno tava no SBT, mano. Ele tava no, acho que é o SBT do Portiolli. É, o do Portiolli é SBT, né? É, Celso Portiolli. Celso Portiolli é SBT. É, SBT. Ele tava no SBT, programa de, tipo, alta audiência. O que é bom pra caramba. É. Pro esporte, pra ele, pro esporte, e pro público em volta quebrar essa barreira de preconceito também, que ainda tem muito. Tem, tem. Ainda tem muito com o atleta. Então, isso é, quanto mais democrático, melhor pra população como um todo. Pro atleta, pra empresa, para o público, pra que o cara consiga passear no shopping sem ter olho torto olhando pra ele. Isso é... Cara, eu fico imaginando, eu fico imaginando. Eu, franzininho, assim, pequeno desse jeito, eu ando no shopping, sempre alguma pessoa pega e fala assim, caraca, mano, tu grandão assim. O tamanho daquele cara. O tamanho daquele cara. Eu fico imaginando esses caras. Uma vez eu fui tirar uma foto com o Giga. Eu fui tirar uma foto com o Giga, mano, vou falar pra você, o braço do Giga é do tamanho da minha cabeça, mano. O cara era muito gigante, mano. Muito gigante. E agora tu imagina realizar as funções normais de ir no banco, ir num restaurante. É. Como que não vira uma atração? Eu acho que quebrar isso é bacana. É, é bacana. E eu acho que tem, a pessoa já pega e já vira logo pra você e fala assim, você é atleta, né? Você é atleta, isso, aquilo, coisa e tal. Isso daí é bacana, né, cara? Se você falar que é atleta, que você é profissional da área, isso daí é... Aí a pessoa agora já quer te seguir na rede social, isso, aquilo. Pô, eu acho isso muito bacana, cara. Eu acho isso muito bacana. E deixa eu te falar, mudando de assunto, em questão de suplementos, né? Suprir, né? A gente fala suplementação, a gente suprir alguma coisa. E hoje a creatina, que era um grande vilão antigamente, todo mundo falava que antigamente a creatina, ó, não toma muita creatina não, vai dar pedra no rim, isso aqui vai ficar retido. E hoje a creatina, ela é dada como um dos principais, principais suplementos na parte de... Até pra pessoas normais, né? Sim, pra pessoas normais. Não atletas. Não atletas, não atletas. Eu cismo pessoas normais, não atletas, porque a gente tá falando aqui de... Tranquilo. Cara, eu sou fã da creatina, mas não uso com tanta constância. É. Não uso com tanta constância, por empírico, que fui aprendendo na vida, pô, acho que não é tão necessário, por conta daquela época lá atrás, que não tinha tanto recurso que não tinha, e a creatina era barata na época, mas tinha que comprar outras coisas que poderiam me trazer mais retorno. Então, a nível de custo-benefício na época, comecei a desviar pra outros, outros suplementos que me atenderam melhor, e eu introduzo isso com meus atletas também, tanto que de toda a minha equipe, dois consomem creatina somente, por defasagem em exame de sangue. Os demais, não. E é muito engraçado isso, né? Quando vai fazer uma... Um plano alimentar, né? E você faz toda a avaliação com a pessoa, e em algum momento você pega e não passa um whey protein, a pessoa já tem aquilo na cabeça, né? Você não passa um whey protein, não passa uma creatina. Pessoas que não são não-atletas, não atletas, já pegam e já viram e falam assim, olha, olha... Pô, mas você não me passou creatina nem whey protein, por quê? É, aí já fica... Mas eu vou ficar grande sem tomar whey? Sem tomar nada. Ou então posso tomar whey de manhã e de tarde? Não tem problema? Não tem problema? Cara, é muito interessante isso, cara. Eu acho muito bacana, porque o profissional, ele cuida de uma maneira que as pessoas não sabem o que está acontecendo com o corpo dela, né? A pessoa fica... Você vê realmente que a pessoa está perdida ali, querendo ser cuidada. Aí vem um profissional que nem você assim, pega e abraça aquela pessoa ali e já era, filho. Então fica pra você pra... Você tem que saber falar a língua da pessoa também. Uhum. Acho que esse é um ponto muito importante. Exemplos. Tu vai no consultório. Pô, mas eu não vou tomar creatina? Pô, não, não é necessário pro teu caso. Você não está realizando nenhuma atividade explosiva. Ela vai agir no metabolismo de creatina fosfata, né? Aí explica, então... Aham, explica. Faça explicação mais prática, menos técnica pra pessoa. Pô, realmente, então eu jogaria dinheiro fora, né? Pô, provavelmente não seria tão bom. Mas o que que tu acha de investir nisso? Ou então compra um pouquinho mais de frango, deixa um wheyzinho em casa. Às vezes quer fazer uma receita mais doce, fazer um mingau quentinho onde dormir. Acho que o investimento nesse tipo de suplemento possa ser mais... Posso ter mais retorno pra você. E a pessoa normalmente gosta, tende a gostar. Caraca. E pra uma pessoa assim que... Você falou do mingauzinho. Mingauzinho de aveia. Mingauzinho de aveia quentinho. E... E geralmente mulher, né? Mulher tem essa tendência no seu período, né? Sim, sim. No seu período TPM que fala, né? Próximo ciclo menstrual. Próximo ciclo menstrual. É... Ter essa vontade de comer muito doce. Sim. É... E o que que indicaria assim? Claro que... Dentro do... Do coisa... Pra... Pra ela ter essa... Cara, eu sempre... Pra planos alimentares femininos, eu sempre coloco três opções com doce que nunca erram. Pão com doce de leite pós-treino ou sucrilhos. Atende bem. O sucrilhos ainda manda alguma... Uma mensagem pro cérebro que tá tendo muito doce. Então... Ela fica uns dois dias sem vontade de comer doce. Uhum. Tranquilo. Ou pão com chocolate 60%. Utiliza o chocolate como fonte de gordura. Fica... Derrete. Fica tipo um pão com Nutella. Uhum. Sensacional. Ou mingau de aveia. Ou calda Mr. Teixe por cima. Ou chocolate por cima. Derretido. Sensacional. Adesão 100%. Fica tranquilo. Fica bom demais. Aí, fica a dica, hein? Qualquer dica, prova. Vai virar corte, hein? Qualquer dica, prova, prova. Vai virar corte. Pão de forma, dois carajinhos de chocolate 60. Trinta segundinhos no microondas. Caraca. Perfeito. Perfeito. Aí fica ali, ó. Tranquilo. Literalmente igualzinho um pão com Nutella. Caraca. Muito bacana. Joga um oizinho. Então, é uma parada que já pode colocar já na lista aí de compra aí. Lista aí. Mais uma boa. Iopro. Joga o Iopro na caneca. Trinta segundinhos no microondas. Trinta segundos ao minuto. Tirou a canelinha por cima. Caputino. Prontinho. Caraca. E tem o Iopro de caputino. Tempo. É. É verdade. É esse mesmo. Bom demais. Muito bom. E a questão da dieta é ter essas sacadas. Pô, se eu tenho isso aqui, posso consumir daquele jeito? Se você não vai colocar nada que vá fugir do seu planejamento, pode. Você vai mudar a textura e temperatura do alimento. Tranquilo. E eu acho interessante, eu falo muito isso, eu acho muito interessante também, é a pessoa que tá seguindo a dieta do profissional, ela pegou aquele plano alimentar, estuda aquilo dali. Sim. Tenta entender tudo que é aquilo dali que você tá fazendo. Tira todas as suas dúvidas. Não fica, não faça nada sem ter dúvidas. Tira todas as suas dúvidas com o profissional. Sim. Que o profissional ele vai pegar, vai falar com você e ó, isso é pra isso, isso é pra aquilo. Pra você saber o que você tá fazendo. Sim. Entendeu? Porque vai chegar o momento, ah, o que que eu posso substituir? O que que eu posso fazer isso? Ah, não tô conseguindo pegar, comer essa refeição daqui. E ela pega e já burla alguma outra coisa ali da cabeça dela, entendeu? Exatamente. Então, não faça isso, gente. Que viu no vídeo do TikTok, que pode trocar. Ah, eu posso trocar, então eu vou trocar hoje. Então, 100 gramas de arroz dá 40 gramas de dor de leite. Tome-lhe dor de leite. Tome dor de leite, aí acabou. Acontece muito. Acontece muito. Caraca, cara. Mas, tendo como referência isso que você citou, eu sempre entrego também uma listagem de trocas que são válidas. Exemplo, tem gente que não consegue comer muito arroz, mas consegue colocar uma banana. Aham. Então, pô, reduz um pouco o arroz, tira a porcentagem, introduz a gramatura de banana, ou de outra fruta. Eu entrego essas possibilidades pra pessoa, que ela vai ter o plano base e vão ter milhares de opções. Ó, uma parada, tu falou um negócio de banana. Cara, antes, antes de comer assim, da forma que a gente come assim, né? Eu gostava muito de comer... É a época de... Só treinava e comia. Normal, né? Eu gostava muito de comer banana na comida, mano. Pô, mas eu gosto até hoje, pô. É demais. Cara, eu gosto muito de comer banana na comida. Tipo, colocava arroz, feijão... Farofa e banana. A farofa e a banana. Hoje, hoje eu como... Às vezes eu como alguma coisinha, isso aquilo, coisa e tal, mas era uma parada que eu gostava muito. Colocava umas duas bananas na comida. Comida de vó. Comida de vó. Comida de vó. Comida de vó. Bom demais. Bom demais. Laranjinha depois. Laranjinha depois. E deixa de falar, você falou nesse assunto, né? Comida de vó, né? Aí chega final de semana. Ah, final de semana. Justamente atleta, né? Tá revendo. Atleta, durante a semana foi tudo certinho isso aqui. Atleta CLT, pô. Hã? Segunda às oito da manhã, sexta às seis, batendo cartão. Batendo cartão. Depois tá tudo. Depois tá vivendo. Tá tudo tá vivendo. Caraca, mano. Aí chega final de semana. Aí começa, ai, fica aquilo. Aí, o que tem a esposa que não entende muito o processo, né? Que ele tá fazendo. Ela falou, ó, eu quero ir pra pizzaria. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Como que se vira, cara? Cara, pra atleta, eu sou chato. Pra quem vai competir, eu falo, irmão, dá seus pulos. Dá seus pulos. E a maioria dos atletas são mais velhos que eu. Então eu falo, irmão, quem tem idade pra ser filho aqui é tu. Dá seus pulos aí. Não sou seu pai. Deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma parada. Não grava aí não, tá? Não grava aí não. Assim que eu comecei com o Edinho. Aí ele, ó, vou logo te avisando, hein? Vou logo te avisando. Aqui não é esses treinadores de agora, não. Aqui é o descu, pô. Aqui é o descu. Não vem nessa de querer. Aí eu falei, não, fica tranquilo, Edinho. Fica tranquilo. Aí tá tudo bem, né? Aí tá. Aí eu comecei treinando com ele, a gente fazendo conteúdo, isso, aquilo, coisa e tal. E eu falei, caraca, ele não vai me mandar a minha dieta não, mano. Caraca, ó, agoniado já, né? Agoniado, agoniado. Aí ele pegou e me mandou. Eu falei, opa. Aí eu fui lá. Chegou. Fui lá, vi. Aí fui, cheguei pra ele, ó. Já sei o que você quer falar, fala. Falei, é só isso mesmo. Não tem nada, não tem opçãozinha, nada. Isso, aquilo, não tem nada, não. Tu vai comer só esta merda só. Tá assim. Aí eu falei, não, não, pode deixar. Mas tu tem objetivo de competição? Não, mas aí ele virou e falou assim, na época eu ia me preparar. Aí eu já tava querendo entrar já no eixo já. Aí ele virou pra mim e falou assim, é isso daí mesmo e pronto, acabou. Aí o que que acontece? Não tinha nadinha ali pra tomar, aquele negocinho de Danone, né? Aí ele... Aí eu falei, pô, mas tu não vai passar nada. Aí eu falei, não. Eu quero ver o seu corpo, como que vai se adaptar, isso, aquilo, coisa e tal. Mano, eu vou falar pra você. Eu comecei a fazer aquilo dali, o meu corpo começou a mudar de uma forma... Eu acho que tem até a foto aqui. Ó, vou te mostrar aqui. Ó. Foi essa daqui, ó. Ah, como que tá... Como tá ficando. Ó. E por que que não concluiu, cara? Não tava preparado ainda. Não tava preparado ainda. Mas tava aqui, ó. Ó. Caralho. Tava natural? Hã? Tava natural? Tava, mas só que antes de tudo já tinha... Já tomava uns negócios. Sim, sim. Aí ele falou, olha, você vai parar de tomar tudo. Já pegou a base, né? Sim, sim. Mas eu quero ter a experiência. Ah, tu vai ficar apaixonado. Quero ter a experiência. Eu, assim, igual agora. Dia 6 agora vai ter uma competição no Tijuca, né? Mr. Hill. Mr. Hill. Tu vai? Tu vai lá? Vai ter um colega meu que vai competir. Quem que é? É o... Esse daqui, ó. Vou te mostrar aqui. Esse Mr. Hill leva pouca gente, cara. Que eu vou tirar a frente. Esse daqui, ó. Ele tava até falando comigo. Pô, você vai lá, né, Rafael? Fala comigo direto aqui. Vai gravar lá? Eu vou ver, eu vou ver. É a nossa parada pra gravar, pô. Cadê ele? Aqui, ó. Felipe. Felipe Nascimento, ó. Conhece ele? Esse daqui, ó. Felipe Nascimento. Ele compete um tempinho já. É, já, pô. Já, ó. Aí. Ele vai tá agora dia... É. Vai tá dia 6, ó. Ele é bom. Cara, ele é bom, ele é bom. Ele vai na igreja ou na Ubi? Eu acho que é na Classic, cara. Na Classic. Na Classic. Ele já foi. Ele já competiu algumas vezes. Já, já. Bodybuilder. Olha lá. Tô ligado, eu conheço, pô. Aí, ele... Ele vai tá lá. Ele fala... Ele fala direto com... Fala direto comigo. Aí, eu falei... Pô, Rafael. Já tô... Já defendo. Aí, ele acorda... Ele acorda no mesmo horário do que eu. Aí, ele olha. Aí, faz o card... Fazendo card de manhã. Ele fala... Fazendo meus duzentos por cento. Fazendo meus duzentos por cento. Não tem jeito. Taradão, ele é. Taradão, taradão. Eu falei, caraca, mano. Tem que ser maníaco mesmo, cara. Caraca, taradão, mano. Tem que ser, mano. Taradão. Eu falei, cara... Eu vou falar pra você. Eu falo... Eu falo o seguinte, cara. Eu falo o seguinte. Aquela pessoa... Aquela pessoa que foi o último colocado lá em cima do palco... Tem que bater palma pra aquele cara. Porque pra fazer o que vocês fazem, mano... Cara, eu vou falar uma parada, mano. Mas tu acha difícil, cara? Não. Não tô falando que é difícil. Mas... Pra... Pra... É... Não é difícil. Mas só que pro dia a dia... De pessoas assim... Isso, aquilo... Tem que se... Deixar de fazer muita coisa. Eu falo muito isso pra galera. O melhor atleta não é o que tem a melhor genética. Não é o que faz nada. É o que mais fala não. O que mais fala não. O que mais fala não. Então... Então... Eu tenho que começar... A fazer um trabalho com a minha psicóloga... De falar assim... Pô, me ensina a falar não. Não dá essa parada aí pra mim... Ah, eu quero ir pra tal lugar. Não. Não vou. Cara, porque é muito complicado, mano. Você chegar e falar não, pô... Não... Não... Pô, isso eu não posso, cara. É isso. Eu não posso, eu não posso. É... Tu... Mas isso é uma... Melhor atleta... Melhor atleta é o que mais fala não. É o que mais fala não. É o que mais fala não. Tá tudo. Só faz... Tá mal. Tá mal. Tá mal. Que vieram aqui e já falou assim... Pô, eu surto, mas eu pego e eu vou. Eu fico surtadão. Falo com ninguém. Viro... Você é da trembolona também. Hã? Você é da tremo. É da tremo, né? Será que... Será que essas pessoas... Essas pessoas que... Que tá tomando as coisas da moda vai-se embora aí? Que... Tá ligado essas brigas que tá tendo em academia agora? Eu tô achando que é isso, mano. Eu tô achando que é o uso excesso dessas pessoas descontrolado e que não sabe utilizar isso aqui. Acaba se ficando nervoso. Não quer dividir aparelho. Tá aqui... Começa... Começa a virar o Taz Mania dentro da academia, mano. Cara, eu não duvido. E até perigoso, né? Muita coisa. Eu não duvido que seja não. Cara, é muito perigoso. Não. Eu vou falar pra você. Teve uma vez um colega meu... É... Ele virou pra mim e falou assim... É... Não, não. Eu falei... Pô, tu não vai treinar hoje, não? Tu já voltou a gravar? Oi? Tu já voltou a gravar? Já tá gravando. O que tu tinha pedido pra parar de gravar. Não. Mentira, velho. É sacanagem. É sacanagem. Ele tá conversando aqui. Aqui é isso, mano. Aqui é... Aqui é isso. Aqui não é nada, não. Aqui é... Cara, tem um colega meu uma vez que foi por conta dessa parada. De trembolo, mano. De trembolo, mano. Ele ficou tic-tac. O dele começou a bater, ele virou e falou... Rafael, eu não tô legal não, mano. Eu falei... Pô, para de tomar essa parada, mano. Rola muito, rola muito. É uma parada... Ou é depressão ou raiva. Ou depressão ou raiva, né? Ou depressão ou raiva. Você não quer sair da cama, quer ver ninguém. Ou você tá puto com o mundo. No mesmo tempo que chora muito e fica nervoso rápido. Tu se olha no espelho e quer brigar com você mesmo. Ele tá maluco. Imagina. Imagina. Isso aqui é uma parada muito doida. De relatos, né? Que a galera fala. Quando toma... Exemplo. Não gostei do físico hoje. O cara fica tão puto que ele sai fazendo cardio. Pô, o físico tá uma merda. É como se fosse uma... Aronexia, é isso que fala? É, vigorexia. Vigorexia. É isso, é. É a pessoa que fica... Louca, né? Tá. Caraca. Se olha, às vezes o cara... Tem um atleta meio de 120 quilos, cara. Se olhou no espelho, irmão, tô pequeno. Lucão, impossível tu ficar pequeno, cara. Que isso, mano. Primeiro, o cara tem 1,92m, 120 quilos seco. 120 pré-palco. É impossível tu ficar pequeno, cara. Só se alguém amputar suas pernas. Aí tu fica pequeno. De resto, não tem como não, cara. Cara... Isso vai dando uma zoada. Distúrbio de imagem, direto. Fala muito. Caraca. Fala muito. Assim, acaba sendo... Eu falo que... Drogaria, tudo em excesso. A diferença do veneno e do remédio é o excesso, né? É o excesso, né? É a dose, né? É a dose, né? Então, tudo em excesso acaba... Acaba afetando, né? Sim, sim. É complicado. É nocivo demais. E... E vai... Quantas... Quantas pessoas vai estar aqui no Mr. He? Cara, no Mr. He eu trago 4. 4 pessoas. E quais as categorias? Como que vai ser? Open, wellness, dois meses physique. Wellness? É? Wellness. Quem... Quem... Quem teve aqui a... Conheceu o Alessandro Pinheiro? Pro? Vi, pô. Eu falei que eu te sigo, cara. Ah, é? Eu vi o Camões aqui, eu quase chorei, cara. Pô, sou fã do Camões, pô. Sou fã do Camões, pô. Rogério é um, cara. Eu vi do jiu-jitsu, pô. É? Vi ele... Época de ouro do UFC preparando a galera. Caraca, pô. Muito bacana. O Rafael Feijão também, teve aqui também. Pô, esse eu não vi mais. Cara, o episódio dele é muito bom, mano. Não, o Camões se eu vi na rua, eu paro ele, pô. Não, é... Eu sou fã. Sou fã do Camões. Pô, o Camões... Quem vai vir hoje aqui, quem vai vir hoje aqui às 19h, é... Provavelmente o Rogério deve vir até com ela, tá? Com... Com a treinadora do Rogério, pô. Sério? É. A... Campeã brasileira. Brinca não. Do Mr. Olimp. Brinca não. É, pô. Ela é treinadora do Rogério, do Rogério. Dele eu sou fã, de verdade. É treinadora do Rogério, pode entrar aí. Pode entrar aí no Instagram dela pra você ver. Na época do... Ela... Porque o Rogério... Porque o Rogério... O Rogério, ele tá fazendo agora, é... Levantamento... Olímpico agora, né? LPO, né? É... LPO. É levantamento de peso olímpico. Isso, levantamento de peso olímpico. Aí quem é a treinadora dele é essa menina que vai vir aqui hoje. Ela... O Rogério que indicou ela. Pra vir aqui. Ele é fora da cor. É, não, ele é demais. Na época que eu... É a Carte Aportivo. Isso, é. Ela mesmo. E na época que eu comecei, sem ter informação, Valdemar Guimarães, Camões... Aham. Era o que tinha disponível, cara. Era o conteúdo que a gente consumia e funcionou pra caramba. Não, cara... Funciona muito. Bizarro, bizarro. Eles são demais. Mas quem teve aqui também foi um treinador dele agora que tá... É que... Um aluno dele também. Que agora tá no UFC. Que foi o Rogério Trator. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo Trator. Rodolfo Trator. Ele... Preparador pra luta. Não, ele é demais. Fora da culpa demais. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. E eu ainda só consumo muito. Aham. Consumo demais. E já pensou em pegar atletas assim pra luta? Cara, eu preparo alguns lutadores de jiu-jitsu. É? Preparei ano passado, nos dois anos anteriores, quatro moleques foram pro Mundial. Tenho dezesseis campeões brasileiros nesses dois anos de formato. Cara, que legal, cara. Tenho campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, europeu. Que eu gosto muito. E pra ser atendido com você, como que funciona? Cara, contato, link do Instagram. Então coloca aí na descrição aí, ó. O arroba aí na descrição dele aí. Arroba Sampaio.nutri. Tem os links pra agendamento. Cai direto no contato. Sem mistério. E quem é lá da área lá, tem o atendimento presencial? Tem, tem o atendimento presencial. Volta Redonda, Barra da Tijuca e Ipanema. Pô, Barra da Tijuca? Aqui do lado, tô doze vezes por semana aqui. Aonde? Aonde ali na Barra? No downtown e no centro empresarial do Barra Shopping. Pô, que legal, cara. Porra, bacana. Tô crescendo bem, graças a Deus. Caraca, porra. Eu gosto de ver essa galera aí crescendo, pô. Muito bacana, muito bacana mesmo. Tem um colega meu também que atende ali na Barra também, ali no... Vogue? Vogue? Vogue Square. Vogue Square. Vogue Square. Quem que é? É... Tem o... Acho que o Ari tá atendendo lá. Ari? Ari Lima. Ari Lima. Ari estudou comigo, pô. Hã? Ari estudou comigo. Estudou contigo? Na faculdade. É mesmo? Ele era de resente, pô. Caraca, mano. Aí ali atende o doutor Henrique, que é endócrino. Não conheço, não conheço. Doutor Henrique Passos. Aí tem ali... Tem um outro... Tem um outro doutor Henrique também que atende ali. Maneiro. Pô, tem uma galera ali. E ali também tem o doutor Doc também, né? Tem. Que é o... Que eles são do podcast também. Que tem até o podcast lá na sala dele lá. Sim, sim. Quem eu vejo muito ali é o... O Leo Stronda. Direto. Ele tá ali direto. Quem tem... Tem uma galera que vai ali. Tem uma galera que vai ali. Tem uma galera que vai ali. Frequenta ali aquela... Aquela região ali. Pô, que legal que você tá por aqui. Rodando, né? Rodando aí. Morando no carro. Morando no carro. As coisas tudo dentro do carro. Mas tudo tá fluindo bem, graças a Deus. Pô, que bom, cara. É isso aí. Fala comigo. E... Cara, muito interessante. Tipo assim, tu é da região daqui, né? Tipo assim, da região da Barra. Não, ele é de volta do interior. Mas ele tá pela região da Barra aqui, né? É. É porque o Leo Stronda, ele fica muito pelas áreas mesmo. É, não. Agora ele tá abrindo ali em Santa Cruz a fábrica de monstros. É a fábrica de monstros. Academia. É a academia, a fábrica de monstros. Ele corta... Ele corta o cabelo numa barbeira de uma colega nossa lá na igreja direto, pô. É mesmo? Direto, ela vai tirar foto com ele. Vai lá, ela vai tirar foto com ele. Pô, tem uma menina que é personal lá. Que é personal que a ex-namorada dele namorava... Namorava... É... A ex-namorada a essa mãe da menina, né? Ela namorava com... Ele namorava com a menina. Lá de Itaguaí lá. A menina era... Na época era até de menor. Era até de menor. É, pô. Aí eu falei, caraca, ele ia direto lá pra Itaguaí. Então, ele sempre rodou nessa região. E ele é da antiga também, né? É da antiga. Da antiga. Ele, aquele... O Toguro, o Scarpelli... O Toguro veio depois, hein? É. Mas era do restaurant Scarpelli... Era muito engraçado, cara. Hã? É... Fábrica de monstros... Caraca, pô. Eu ria muito, cara. 2016, 2017. Nossa, eu ria muito, cara. Era o conteúdo que tinha, cara. E as academias? O conteúdo que tinha? Você geralmente treina onde? Cara, quando eu tô em volta redonda, majoritariamente na Aconem. Tem Aconem lá também? A Aconem é de lá. A Aconem é de lá? Tem lá e Petrópolis. Aham. Aconem com K? Aconem com K. Ah, sim. Porque tem o Aconem em Santa Cruz também. Sério? É. Aconem com K. É da mesma rede. É laranja? Laranja. É. Se bobear, é. Eu não tô sabendo. Desculpa dizer. Mas eu treino lá. Pra mim é a melhor academia disparada da cidade. Quando eu tô aqui pelo Rio, tento ir na OxiBody com o meu treinador. Ué, tu nunca bateu... OxiBody? É. Nunca bateu com o Rogério lá, não? Nunca. Ele tá lá direto, pô. Nunca, nunca. Eu vejo direto o Leonidas. Direto, direto. Caraca, o Rogério tá lá direto dando treinamento. Nunca vi. Pelo menos, acho que mais pro horário da noite, né? Ah, eu vou normalmente à tarde. À tarde. Ele tá lá no horário mais ou menos de 19 horas em diante, que ele tem lá o cantinho dele lá, que ele dá os treinamentos lá pros alunos dele lá. E aí, pô, eu gosto de ir lá que o meu treinador é do recreio. Então fica perto pra todo mundo. E atualmente, quem é o seu treinador? Cara, parte nutricional Rafael Arias e de treinamento Gustavo Reicher. Que o Gustavo atende minha equipe completa de competição. Pô, que legal. Fechou uma parceria bem bacana e tá fluindo bem demais. E tá fluindo. É fora da curva. Fora da curva demais, demais. E fisiculturismo é um... Pra parte de educação física, como educador físico, é muito detalhista. É muito detalhe. Muito detalhe. Tem certo tipo de treino que você tem que olhar, analisar. Pô, é só... Cara, ele me deu uma aula esses dias sobre estímulo de treino por etnia. Que eu não fazia a menor ideia disso, cara. Pô, fulano é negro retinto, perna alongada, braço alongado, provavelmente de tal região, tá, 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 tá. Pô, o melhor estilo de treino pra ele é esse aqui. Ele tá fazendo errado. Por isso que ele tá evoluindo. Pô, Gustavo tá maluco, cara. Que isso, cara. Sério? Te juro. Cara, é assim. Aí ele fez... Pô, passa um... Faz um exame nele e tal. Faz um raio-x na panturrilha. Que o moleque tinha uma panturrilha muito fina. Mano, a panturrilha do cara é fina, irmão. Não, pô. Não é assim. Todo músculo é treinável. Aí fizemos o raio-x, o moleque tinha duas... Cara, ele tinha um músculo a mais. Que é muito comum de corredores quenianos também. Aham. Por isso que ele se destaca. Falei, cara, por isso? Não vai. Não vai. Ele me deu uma aula sobre isso. Tipo, pô, fulano é caucasiano, tende a desenvolver melhor isso, tal, tal, tal. E é muito comum, a gente passa despercebido, atletas negros retintos não terem panturrilha desenvolvida. Caraca. É ser mais comum de atletas caucasianos, panturrilha desenvolvida. E ele me deu uma aula sobre isso, é uma parada que eu sempre olhava e eu passava despercebido. Tem um atleta ou outro retinto com panturrilha desenvolvida, normalmente os negros têm as costas mais desenvolvidas, ele foi explicando. Tipo de tecido muscular de cada um, tal, tal, tal. Como tem que fazer, parte de treinamento, isso aqui. Como dar um melhor estímulo pra cada um, dentro do objetivo da pessoa. Cara, como eu falo, cara, todo dia é uma escola, né? É. Todo dia você acorda, todo dia você aprende alguma coisa e quem tá disposto a isso, cara, vira um monstro. Sim, sim. Vira um monstro porque, cara, eu vejo o Jairo aqui, cara, daqui a pouquinho, vai terminar aqui. Não, ele já deve estar lá embaixo, eu tô escutando a voz dele já. Aí eu vou te apresentar ele. Cara, o cara na fisiologia é absurdo, mano. Absurdo, absurdo. Então, cara, eu aprendo muito aqui todo dia com o Jairo. Sim, sim. Eu tenho muito isso comigo também, cara. Tipo, às vezes eu sei, tipo, ah, como é que tu faz o mingau de aveia? Pô, faço assim sem assar. Às vezes eu sei fazer o mingau de aveia, mas eu quero aprender do teu jeito. Vai ser mais um do jeito que eu vou saber também. Aham, sim. E isso em qualquer área. Qualquer área. E isso daí, o atleta em si, né, que você já passou por essa área, tem que aprender, né? Tem que aprender. Tem que aprender a aprender. A reaprender as coisas. Aham. Que tá... É tudo sempre muito mutável, cara. Dez anos atrás, o over era vilão. Nesse meio tempo, o over já foi herói, vilão, a gema ruim, a gema boa, isso aqui. Tudo. Tudo é mutável, cara. Então a gente tem que estar sempre se adaptando às novidades que vem chegando, né? E é isso aí. Pra você se adaptar às novidades que vem chegando, então ó, clica aqui, compartilha pra geral, porque essa semana, filho, só vai ter corte sensacional aqui, né não? Só corte bom. E se deixar a gente ficar horas e horas aqui conversando, né? Até amanhã, filho. Então, Jonathan, eu vou deixar contigo agora, tu vai? Você comigo? Só agora, então. Vai lá. Vamos lá. Um momento mais difícil da sua vida? Responde aí pra nós. Da vida ou carreira? Da vida. Da vida. Da vida, carreira, o que você quiser. Cara, o momento... Pô, pesar o clima, hein? Não, não tem problema. Aqui é pra isso. Aqui é pra isso. O momento mais difícil foi ver minha mãe morrer na minha frente e não poder fazer nada. Que isso, cara. Isso foi pior. Caraca. Falei que ia precisar o clima. Não. Vai pra próxima. Vamos lá, então. O momento mais feliz da sua vida? Cara, tem muitos, pô. Não tem um momento mais feliz. A minha vida, eu sou um cara muito feliz. Acho que todo dia a gente vive experiências boas na vida. Cada dia bem vivido é o melhor momento. Mas você tem aquele momento que, tipo assim, marcou você? Tipo assim, caraca, esse momento aqui eu vou lembrar sempre pro resto da minha vida. Cara, é diverso, diverso, diverso. Um foi quando eu competi a primeira vez. Sim. Foi marcante demais. Minha formatura, bem bacana. Formatura da minha irmã. Momentos que eu tô junto de pessoas queridas, comemorando algo, são momentos especiais. Basicamente. Perfeito, perfeito. E a última. Um recado, um recado pra quem você deixa pra quem tá assistindo a gente? Um recado importante? Às vezes algo, um conselho? Caraca, vocês são profundos, né, cara? É pra isso que a gente veio, né? Cara, recado, recado pra quem tá assistindo como um todo. Não deixem de buscar conhecimento, aprendizado, nunca é demais. A melhor herança que você pode ter dos seus pais e dos seus avós é o conhecimento. E esteja sempre disposto a reaprender as coisas. Ninguém sabe tudo. Seja humilde, esteja aberto a aprender. O mundo tá sempre disposto a ensinar. Acho que é isso. Muito bom. É isso aí, porra, cara. Prazer. Porra, muito bom. Quero ver você mais vezes aqui. Só me chamar. E ó, a gente tem um quadro aqui. Lá vem. Não, não é hoje não, não é hoje não. Vai ser outro momento. Entendi. A gente tem um quadro no Orocast, que é o Papo de Ouro. É o Papo de Ouro. Eu quero te convidar pra você vir nesse quadro. E esse quadro é da seguinte forma. Eu te convido e você convida outra pessoa que você queira. Aí você que vai trocar ideia com essa pessoa falando sobre assunto específico da sua área. Irado demais. É. Maneiro demais. Entendeu? Aí você vai sentar aqui com alguém que você convidou, que você acha que é interessante. Maneiro. E você vai trocar ideia falando só... Aí já foge da coisa. Aí já é só assunto específico. Bom demais. Esse é o Papo de Ouro. Maneiro. Entendeu? Entendeu? Então você já tá convidado já pra esse quadro aí. Quando você quiser. Ó, Rafael. Tô na agenda aqui. Aí você pega e me fala e a gente pega a agenda aqui pra você vir no Papo de Ouro. E é aquilo, né? Vai servir também de conteúdo aí pra ficar aí na história aí, né? Show de bola. Ó, galera. Um beijo no coração de vocês. Vai lá. Não se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha pra geral. Porque essa semana o nosso Instagram é todo dele, hein? Vai ter só corte sensacional. Jonathan, valeu. Muito obrigado. Gente, obrigado. Cara. Obrigado. Prazer, Zona. Um beijo no coração de vocês. Até breve, então. Até breve. Valeu. Valeu, valeu.